Aviso. Está a sintonizar uma frequência que agora pertence à RUC. Por favor, aguarde. RUC. Há 30 anos em todo o lado. Parabéns Rádio Universidade de Coimbra. Ah, claro. Parabéns à RUC sempre. Parabéns, claro. À minha menina. À trintona. Happy birthday. Tem sido uma celebração muito extensa, bem de acordo com o espírito de RUC, que era o nosso principal objetivo e de prestigiar e homenagear aquilo que foram 30 anos de pessoas à frente desta casa e a trabalhar e a dar o máximo de si para que aguentassem a rádio em FM. Começaram oficialmente no dia 1 de março, com uma emissão a partir das escadas monumentais em simultâneo com a Antena 3. A RUC esteve a tocar em todo o país através da emissora nacional, uma coisa que nos enche também de orgulho. E depois continuou, dia 4, com o concerto de Manuel Gottschim, em que ele apresentou este álbum E2-E4, que faz 35 anos este ano, e que o apresentou pela primeira vez em Portugal, aqui no Teatro Académicos de Vicente. It's like an honor to interview you. It's my first interview ever, so basically I will try to put on some questions that me as a musician feel somehow interesting to be answered. First one is this piece you just performed, E2-E4, became like an icon of electronic music or contemporary electronic music. Back then, when you composed it, you, I guess you didn't have any idea that that will happen. How do you feel about that? That's a long period, many years I composed or produced it, recorded it in 1981. For me it was very normal music and I liked it a lot and that's, that I thought, well, it's just a good piece of music. It took three years to release it because I was not sure how to make it because it was a 60-minute piece just with two chords and the CD was not yet the medium for the normal release, it was still record vinyl, so I had to split it. I didn't know how to split it, where. But finally it did and the success was very slowly growing over the years, first from America, then it came to Britain, then it came to Italy and later many people covered it, made remixes. It's funny, but it's, I'm always amused, but well, it's just a good piece of music, I think. A minha relação com a Rádio Universidade de Coimbra começa ainda antes da Rádio Universidade de Coimbra, ou seja, eu faço parte destes recorredores, desta parte da Associação. Desde 1983, a Rádio Universidade de Coimbra começou em 86, mas antes já existia o Centro Experimental de Rádio da Associação Académica de Coimbra, de que eu fiz parte, a minha relação é uma segunda vida, se quiseres, ou uma primeira, que me fez estar aqui há 33 anos. Fui fazer programa nos Putos Nos Is, e eu depois, passado uns tempos, como é que foi, depois fui para as Rádios Piratas, mas entretanto fiquei com contacto aqui e de repente comecei a fazer programa, sem estar a ligação nenhuma à Universidade, nem nada, mas fui pelos Putos Nos Is, e depois fiquei, e não hoje lá vou. A minha experiência da Rúca, aquilo que eu posso dizer é que dá-me medo pensar no que é que seria a minha vida hoje, no género de pessoa que eu seria hoje, se não tivesse entrado para a Rúca e não tivesse convivido com aquelas pessoas, e ter tido as experiências que a Rúca potenciou que eu tivesse. Portanto, a Rúca é parte indissociável da minha vida, e eu te sinto muito orgulhoso e muito honrado de poder fazer parte de um bocadinho dos 30 anos da Rúca. E2 e E4, eu tenho a sensação de que influenciam muitos gêneros, como música de dança, música de dança, música de dança, música de dança, até mesmo música de house, como você se sente sobre isso? Você gostou dessa música que foi influenciada pelo seu trabalho? Há tantas variações e peças que eu não conheço todas elas, mas, em geral, eu estou muito feliz, eu estou orgulhoso e orgulhoso que as pessoas gostam dessa música, que elas se sentem inspirados para trabalhar nela. Eu acho que com E2 e E4 é a peça mais samplificada do mundo, após Dona Sama, eu acho. Mas a razão é porque é tão simples, e é tão simples. Coimbra é uma cidade cheia de cultura, cheia de atividades culturais. Muita gente, às vezes, diz o mito que não acontece nada em Coimbra. Tal não é verdade. Eu acho que acontece muitas coisas em Coimbra. E o Rúca é grande responsável por muitas dessas iniciativas, como este concerto que acabei de testemunhar, que, para mim, lá está. Tendo em conta o artista que é e o disco que é, e tendo em conta que é uma estreia ao vivo no nosso país, realmente são meio marroco conseguir agendar um espetáculo destes. Teve um concerto de abertura também com Landforms. Se quisermos aproveitar a ocasião para divulgar a música nacional, escolhemos o Luís Fernandes, que antes dava pelo nome de Landforms, e que também conhecemos de outros projetos, como os Peixe Avião, e que apresentou aqui o seu novo projeto Landforms, um projeto que também tem uma componente visual associada, e que cumpriu todas as expectativas e deu um concerto de abertura, de facto, excepcional. Antes do concerto, você mencionou que quando você compôs a peça, você a fez com equipamento analógico, claro, em 1981, e não com a tecnologia que está disponível agora. que permite você, por exemplo, estar tourando esta peça, que foi meio difícil antes. Então, isso se relaciona a criar música hoje em dia, que é extremamente fácil para todos. Muitas mais pessoas estão fazendo música e colocando música regularmente, o que é algo bom ou algo que não é tão bom? O que você acha disso? É exatamente o que você diz, algo bom ou algo ruim, porque há mais oportunidades, você tem maior variedade, não só em produzir música, mas também em produzir música, com a internet. Você só pode fazer um vídeo no YouTube, ou Facebook, ou qualquer coisa. Isso é uma ótima coisa. e, por outro lado, você tem tantos instrumentos, e quando você compra um instrumento para um milho de dólares, ou um milho de sons. Então, você senta aí, e você diz, e você diz, e você diz, e você diz, e você diz... e você diz, e você diz, e quando você mudou, não tinha nada acontecendo, então você tinha... E você tinha que criar uma nota, uma nota, uma nota, e foi, talvez, 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 mais, 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 que não, mais, mais mais, 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 Esta fazia apenas parte, de uma compilação, de alguns inéditos, do artista. Eu não sei de cor, mas posso perguntar, se tiver. É uma relação d'amor. A minha, com a Rádio Universidade de Coimbra, desde os idos de 86, em que comecei a vir aos programas do Fausto. Um bocado como nas outras relações, acho que o respeito mútuo é o mais importante, a liberdade de fazermos aquilo que queremos, de fazermos aquilo que queremos no melhor sentido que estas palavras têm. Embora de vez em quando desatinemos uns com os outros, e eu também critico, mas digo sempre, não adianta porque é sempre gente nova, são sempre pessoas mais novas, vêm ganhar a experiência, e é engraçado porque depois há alguns que já cá estão há 5, 6, 7 anos, continuam ligados. Ser um bocadinho moderador às vezes dos discursos, manter as pessoas na linha, fazer a não faltarem aos programas e a não fazerem as coisas mal feitas, se é que isso existe propriamente dentro da Rádio Universidade de Coimbra, como vocês sabem, nós promovemos muito a experimentação. Opa, não se cataloga. Obrigado. 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 Obrigado.